Olha, a primeira prótese está na boca daquele lindo peixe. Pois, muito obrigado Joana. A segunda prótese, aquela que o Zé Raposo largou, muito obrigado, há dias, quando entrou na Maloc Clinic, está aqui, nesta pequena urna. Portanto, está aqui, era esta. E tal como eu te prometi, vou proceder ao seu enterro. Portanto, ora, aliás, enterro que se preze, desculpem, enterro que se preze, tem a sua carpideira. Ai, coitadinha da prótese. Ai, coitadinha da dentadura que era tão boa, mordia tudo, tudo e tudo e tudo. Ai, era tão amiga à minha dentadura, era tão amiga, tão amiga. Não havia nada que eu escapasse. Ai, minha querida, vai ser de mim sem ti. Aplausos